Fiscais do Ibama estão no Maranhão verificando a situação das serrarias. Várias foram lacradas por falta de licença ambiental para operar. O corte ilegal de madeira ameaça três reservas indígenas no noroeste do Maranhão. Alto Turiaçu, Caru e Auaguajá, onde vive uma das últimas tribos nômades da América do Sul. Os Auaguajá são caçadores-coletores, dependem da caça e dos frutos da floresta para continuar existindo. Fiscais do Ibama de cinco estados foram mobilizados para combater a ação dos madeireiros neste lado da Amazônia brasileira. Eles estão desmontando as serrarias flagradas sem a licença ambiental. Militares do Batalhão Florestal dão apoio ao trabalho dos fiscais. As serrarias que estão sendo desmontadas já foram embargadas pelo menos uma vez. Outras tiveram máquinas apreendidas e voltaram a funcionar. Desta vez, o Ibama está usando caminhões guincho para recolher os equipamentos. Em uma semana, 14 serrarias foram desmontadas em Centro dos Guilherme e em Santa Luzia do Paruá, municípios no noroeste do Maranhão. O dono desta serraria, que já havia sido interditada, não apresentou a licença de operação e teve os equipamentos apreendidos. A questão burocrática de documentação eu não entendo. E mesmo assim opera com madeira? Não, eu não estou operando. Como você está vendo, nós estamos aqui ainda em fase de montagem e correndo atrás da documentação para funcionar. Mil metros cúbicos de madeira em tona, sem origem legal, estavam estocados nos pátios das serrarias. Madeira suficiente para encher 45 caminhões. Tudo foi aprendido. Nós temos serrarias instaladas a menos de 5 quilômetros, às vezes, do limite da terra indígena. São serrarias que, aparentemente, estão legalizadas, mas que se utilizam do artifício de, teoricamente, comprar madeira de planos de manejo que estão a 200, 150 quilômetros de distância dela, mas retiram, de fato, a madeira das terras indígenas. As máquinas apreendidas estão sendo levadas para um depósito no município de Zé Doca. Os donos das serrarias estão sendo identificados e devem responder por crime ambiental.